Você não vai me devorar, Giga, porque eu tenho uma carta na manga, digo, nas garras. Bora! Ah não, você não vai mais assim... Bora! Ei, pare com isso agora! Música clássica ainda! Oh, mas o que que... Hum... É o seguinte, Giga, se você acha que juntar a música clássica com Bora Bill vai me parar, você não... Bora Bill! Você também é ex- Bora Bill! Bora, mulher do Bill! Bora Bill! Bora, filho do Bill! Bora Bill! Não pare com esse negócio de Bora Bill, pelo amor de Deus! Bora Bill!